Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Natureza. Hoje a gente está trazendo mais um vídeo de Agapornis e o papo de hoje é falando sobre a doença mais complicada que existe nos Agapornis. E se vocês gostarem, deixem logo o seu gostei, se inscrevam no canal que vai apoiar muito e vai ajudar a gente a trazer novos vídeos. Bom, o papo de hoje é falar sobre a obesidade nos Agapornis. Pois é, a pior doença, a maior complicação é com a obesidade. É a má alimentação. A ideia desse vídeo veio de uma palestra que eu fui falando sobre psittacídeos. E essa palestra tratava sobre as doenças mais comuns que apareciam nesses animais. Nessa palestra, uma médica veterinária trazia algumas informações, mostrava as principais doenças. E ela sempre reforçava o seguinte, que a maioria dessas doenças eram ocasionadas pela fragilidade do animal. que era devido a uma má alimentação. Ela comentava que muitos desses animais, quando eles faziam autópsia, depois que eles faleciam, infelizmente, quando eles faziam autópsia, o animal estava com muita gordura abdominal, muita gordura visceral, que é aquela que fica entre os órgãos. E isso mostrava uma debilidade muito grande. Mostrava que esses animais estavam sofrendo muito, não só pela questão da doença, mas por um organismo que estava debilitado, um organismo que não estava conseguindo reagir muito bem a essa doença. Então, ela mostrou uma série de imagens e sempre havia aquele papagaio, aquela arara, com muita gordura. Se você olhasse, você ficaria até triste de tanta gordura que tinha nesses animais. E aí, qual foi a solução que ela apontou? Ela apontou uma coisa simples, que é você alimentar o seu animal de uma forma equilibrada, você disponibilizar tempo para eles conseguirem fazer exercícios, voarem, ter gaiolas maiores para conseguir fazer, para eles terem mais tempo de voo, mais tempo se movimentando, evitar o corte de asas, porque o corte de asas fazia com que eles tivessem pouca possibilidade de exercício. As aves não foram feitas para caminhar, elas foram feitas para voar. Essa é a forma que elas gastam energia. Então, quando você oferta o alimento em cativeiro, eles têm uma disponibilidade de energia muito grande. Se vocês forem observar, na natureza, eles têm que coletar alimento em uma região, depois eles têm que coletar em outra, em outra, em outra. Então, o deslocamento entre essas regiões faz com que eles gastem muita energia. E por isso que vocês veem papagaios, periquites, o tempo todo voando aí, talvez, na sua região. Justamente por isso, porque eles estão buscando alimento em vários locais. Isso faz com que eles desgastem muito essa alimentação que eles comem. Diferente dos nossos periquites e papagaios, que têm uma alimentação muito calórica, porque a gente tem que ofertar o alimento, mas que não tem tanta utilidade para eles. Muitas vezes, você, na verdade, está oferecendo tanto alimento que faz com que eles fiquem obesos. E essa é a questão que a gente está trazendo no vídeo. É que essa alimentação exagerada, essa falta de exercício, vai fazer com que eles se comprometam muito a saúde deles. E assim, a dica que a gente pode dar, não é você parar de dar comida. Por favor, gente, não parem de dar comida. Estou até pensando aqui que talvez alguém entenda dessa maneira, mas não. Não é parar de dar comida, não é para diminuir a quantidade de alimento que você oferece. É você ofertar de uma forma com mais qualidade. Então, como é que seria isso? Por exemplo, as sementes que você vê que eles comem mais, que eles se interessam mais, vale a pena sim você dar em maior quantidade, exceto que seja girassol e outras sementes que tenham muita quantidade de gordura. O girassol mesmo, ele é utilizado para fazer óleo de girassol, né? A gente come bastante porque ele tem muita gordura dentro da semente. Então, vale muito evitar, eu já trouxe também outros vídeos falando sobre isso, vale muito você evitar o excesso de girassol na alimentação. É claro que vale sim a pena você alimentar seus animais com girassol, mas não em grandes quantidades. A ração mesmo que você for comprar, tente comprar a ração mais equilibrada possível. A extrusada é uma ótima opção, mas se você não conseguir adaptar a alimentação deles, você pode usar uma ração que contenha menos semente de girassol. Isso é muito importante. E se você ver que a ração tem muito, você também pode retirar, pode evitar que eles comam. Outra maneira é inserir bastante alimentos, como folhas, frutas, verduras. Isso vai enriquecer muito a alimentação deles e evitar com que eles fiquem com grandes reservas de gordura, que é justamente aquela gordura visceral, aquela gordura que eu vi muito nessa palestra que eu fui. Então, se você fizer isso, você já evita a maior parte das doenças. Muitas doenças são causadas por essa fragilidade no sistema imunológico dos psittacídeos de maneira geral. Então, se você tomar cuidado com essa questão da alimentação, com a questão do exercício, sempre disponibilize o espaço para eles se exercitarem, o tempo o mais longo possível para eles voarem, para eles terem contato com novos ambientes. Isso vai ajudar muito. Para vocês terem uma ideia mesmo, uma questão bem complicada é que o pezinho deles muitas vezes ficam com artrite ou doenças... eu não sou médico veterinário, então não vou saber muito bem falar. Mas eles ficam com doenças associadas às articulações, porque em uma gaiola que só tem dois puleiros da mesma largura, eles não conseguem exercitar a posição diferente da articulação. Então, eles vão ficando com doenças de ficarem sedentários, de não terem a possibilidade de voar. Se você puder mesmo, evite o corte de asas. Porque se você for observar, o corte de asas não é tão necessário. Você pode fechar uma janela, se você quer deixar o seu animal solto, basta você fechar a janela naquele período de uma hora, duas horas, o máximo de tempo possível. Mas basta você fechar a janela que ele vai poder ficar livre e com as asas. Isso é muito importante, porque eles gastam energia dessa maneira. Outro fator também, como eu falei agora do puleiro, é você acrescentar novos puleiros, novas formas de ele interagir com a gaiola, de ele interagir com a sua casa. Isso vai ajudar pra caramba a evitar doenças associadas. E é assim, se você for reparar, se você não quer parar de cortar as asas, se você não acredita no que eu tô falando, acredite no seguinte. Você ter uma doença pra esses animais pode custar bastante. E ninguém vai querer deixar um periquito, um animal de estimação, ficar sofrendo em casa. A pessoa vai levar num hospital veterinário, vai levar num médico veterinário. E vai ser caro, provavelmente vai ser caro, porque eles são animais que não aparentam estar doentes. Eles só aparentam quando não tem mais jeito, porque eles são presas na natureza. E presas não podem demonstrar fraqueza. Elas têm que ficar parecendo que estão bem, mesmo passando muito mal. Então, quando você vê sintomas, seu animal já está muito mal, já está bem triste, já está numa situação muito difícil. E isso complica muito a situação. Se você não tem uma alimentação boa, é muito difícil de você garantir essa possibilidade dele reagir a uma doença, a uma doença contagiosa que ele possa pegar, a uma dificuldade como essa que eu falei do puleiro, que eles têm com a relação das articulações. Então, leve isso em consideração. Se você não acredita totalmente nisso, tente mudar a alimentação do seu animal. Tente possibilitar ele a voar mais vezes, a ter mais espaço pra voo, a ficar mais tempo exposto ao sol. Você vai ver que o seu animal vai ficar mais gordinho, mais desenvolvido. Não gordinho de acúmulo de gordura, e sim de desenvolvimento muscular, de saúde mesmo pra esses animais. E pode ter certeza, se você investir numa alimentação saudável, em pesquisa, em como entender melhor a alimentação deles, o comportamento deles, vai ajudar muito a você ter animais saudáveis, que vão viver muito tempo e não vão te dar trabalho algum. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver críticas construtivas, comentários positivos, deixem aqui. Vai ser muito importante. É essa contribuição que faz o canal existir e ser útil pra gente, né? Então, se vocês tiverem gostado também e quiserem se inscrever no canal e dar gostei, por favor, façam isso, ajuda demais. E eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.